Ó Amador, vamos tomar um zãozinho! Ó Amador, adiante! Ó Amador, Amador! Tô sozinha! Tô sozinha! Que caralho, que lixo! Que caralho, que lixo! Que caralho, vale o real! Que caralho! Vem, Amador, corta o Fakir! Gosta, Fakir! Quero, Fakir! Você ganhou pelo bolo de Kiko, cara! Que caralho! Que caralho! Que caralho! Que caralho! Que caralho! É muito bom! Eu vou tomar um suquinho aqui! De teu marido! De teu marido! Você se sentou onde tá no atuvo, irmão! Vamos fazer, mas é assim, com o celular deitado de 15 minutos.